A magia do cinema sob rodas está de volta! O Ministério da Cultura e a Gazin apresentam Cine Gazin! Entre 2015 e 2016 foram visitadas 22 cidades, num total de 228 sessões, com 18.720 participantes em 9.500 quilômetros percorridos. Em 2017, o Caminhão da Gazin, carregado de histórias, contas e lendas, já pegou a estrada com o projeto Cinema Itinerante, uma verdadeira sala de alta projeção para 91 pessoas. Neste ano, o Cine Gazin vai levar cultura a 20 cidades. São divertidíssimas sessões gratuitas para toda a população. Fique de olho no Facebook da Gazin para mais informações. Cine Gazin, conectando você com fortes emoções.